Fala bem galera, voltamos com a nossa aula 3 da lei orgânica do município de Cachoeira de Macacu A gente vai dar continuidade, a gente vai seguir aqui o que está no edital Muito provavelmente a gente está falando aqui do poder legislativo, das competências da Câmara Da composição, da organização, do funcionamento, atribuições Então a gente vai falar das atribuições aí da Câmara Municipal hoje, beleza? Lembrando galera, se você gostar dessa aula, deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo também Pode ser um comentário pedindo para a gente fazer uma próxima aula Ou um comentário elogiando a aula, ou um comentário criticando a aula, não tem problema, abra seu coração Mas se vocês quiserem aulas novas, deixa o comentário aqui para a gente entender que esse vídeo Ele está necessitando de uma atenção maior Então os comentários dão um feedback para a gente de que a gente precisa fazer mais aulas desse conteúdo Beleza? Não esquece de seguir a gente aqui no Instagram, nosso Instagram aqui em cima, dá uma seguida lá Nosso Instagram ainda está começando Mas a gente está tentando colocar matérias, assuntos bem legais, questões de concurso sobre legislação municipal Enfim, então a gente, vou pedir encarecidamente que vocês sigam a gente lá no nosso Instagram Outra coisa, se inscreve no canal para você receber as notificações Show de bola? Então, vamos seguir aqui, vamos dar continuidade Lembrando que essa aula aqui é uma aula um pouco massiva Então, eu não vou me aprofundar muito nos textos Eu vou fazer a leitura E aí, dependendo do texto, eu vou fazer alguma explicação do texto Mas como a banca, ela pede a letra da lei Então ela vai pedir o que está escrito aqui Ela vai pedir, basicamente, o que está escrito aqui Aqui, porque a ideia não é para você se tornar um professor de lei orgânica A ideia é para que você passe, faça uma boa prova no concurso Show? Maravilha, então vamos seguir aqui A gente vai falar do artigo 95 Deixa eu colocar grandão aqui para vocês chequerem melhor Então, o artigo 95, ele vai falar que a Câmara Municipal Com a sanção aqui do prefeito Com a autorização do prefeito Dispôs sobre as matérias de competência do município Então, a Câmara Municipal, que é o poder legislativo do município Ele tem o quê? Ele tem o poder ali, ele tem a competência Especialmente de legislar sobre tributos municipais Então, aqui a gente está falando de dinheiro, de impostos Isenções, anistias fiscais, remissões de dívidas E suspensão da cobrança de dívida ativa Então, aqui quando ele fala de legislar sobre tributos municipais Essa parte, ele indica que a Câmara tem o poder de criar leis relacionadas aos tributos municipais Ou seja, impostos, taxas e contribuições Que são de competências ali do município Então, isso vai incluir ali, estabelecer alíquotas de impostos municipais Determinar as regras de cobrança e arrecadação Enfim, aí ele fala também das isenções, das anistias fiscais Das remissões de dívidas As anistias fiscais, ele está falando aqui do perdão de dívidas De forma momentânea Então, aqui ele está falando Que a entidade, a Câmara Municipal Ela pode legislar sobre questões relacionadas a isenções fiscais Ou seja, a dispensa do pagamento de determinados tributos O perdão ou redução de multas e juros sobre débitos fiscais O perdão ou redução do valor principal de uma dívida A suspensão da cobrança da dívida ativa Que é, no caso, a suspensão temporária da cobrança de dívidas fiscais Já constituídas Então, essas medidas são frequentemente utilizadas pela Câmara Municipal Ele vai falar também aqui Que a Câmara tem a competência de votar o plano plurianual As diretrizes orçamentárias E os orçamentos anuais Bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais Eu vou falar do plano plurianual Eu vou falar porque é uma informação relevante Então, o plano plurianual, que é o PPA Ele é um instrumento de planejamento Ele é um instrumento de médio prazo Ele é elaborado pelo Poder Executivo Estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública Para um período de quatro anos Então, a Câmara tem a responsabilidade de votar e aprovar o plano plurianual Garantindo sua execução e acompanhamento ao longo do período estabelecido Ele fala também de votar as diretrizes orçamentárias Que é a nossa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias Ele está falando aqui das diretrizes orçamentárias Então, as diretrizes orçamentárias também é um instrumento Que ela vai estabelecer as diretrizes e as prioridades ali Para a elaboração do orçamento no próximo ano Então, o órgão ou a entidade mencionada aqui A Câmara Municipal Ela deve votar e aprovar a LDO Que serve como base para a elaboração do orçamento anual E ela também vai votar os orçamentos anuais Então, o orçamento anual é um instrumento Que detalhe as receitas e despesas previstas Para o exercício financeiro seguinte Então, a Câmara tem a responsabilidade também de votar E aprovar o orçamento anual Garantindo a destinação adequada Dos recursos públicos de acordo Com as diretrizes estabelecidas na LDO E no plano plurianual Ele fala também aqui de autorizar uma abertura Autorizar uma abertura de créditos suplementares Créditos suplementares especiais Então, os créditos suplementares são autorizados também Pela Câmara Municipal Para utilizar recursos além do previsto no orçamento original Então, a Câmara tem o poder de autorizar a abertura desses créditos Permitindo ajustes Nas despesas orçamentárias De acordo com a necessidade E prioridade da administração pública Beleza? Show! Ela também tem a competência de Votar a Lei de Diretrizes Gerais de Desenvolvimento Urbano Essas leis aqui são todas leis municipais O plano diretor O plano de controle e uso Parcelamento e de ocupação do solo E o Código de Obras Municipal São todas leis municipais Então, a Lei de Diretrizes Gerais de Desenvolvimento Urbano Que está logo no início do texto Ela vai estabelecer as diretrizes, as regras gerais ali Para o desenvolvimento urbano do município Como políticas de uso do solo Habitação, saneamento Mobilidade urbana Entre outros aspectos relacionados ao desenvolvimento urbano O plano diretor Que a gente vai falar mais para frente Ele é um instrumento básico ali Da política de desenvolvimento E expansão urbana Então, ele vai estabelecer as diretrizes Para o crescimento ordenado do município E aí vai incluir uma série de aspectos Como o uso do solo Zoneamento urbano Preservação ambiental Infraestrutura Entre outros Ele fala também do plano de controle E uso do parcelamento E da ocupação Do solo urbano Como ele está falando aqui Está falando aqui Nessa parte aqui Nessa parte aqui Beleza? Então, esse plano Ele estabelece As regras As diretrizes Para o parcelamento Para a ocupação do solo urbano E aí vai entrar as normas Para loteamento Zoneamento Que são as zonas Regularização fundiária Entre outros E tem o código de obras municipal Está escrito aí Na parte final do texto Ele vai estabelecer As normas e procedimentos Para a realização de obras E construções no município Como padrões de construção Licenciamento de obras Fiscalização Entre outros Então, ela vai também Deliberar sobre a obtenção E concessão de empréstimos Concessão aqui É no É conceder De empréstimos E operações de crédito Bem como a forma De meios Bem como a forma E meios De pagamento Então, a Câmara Ela tem Ela é responsável Por deliberar A obtenção de empréstimos A realização De operações de crédito Pelo município Então, isso inclui A autorização Para o município Contrair empréstimos Junto às instituições Financeiras Como bancos Ou realizar Operações de crédito Para financiar Projetos E investimentos Municipais Então, além da autorização Para a obtenção De empréstimos A Câmara Também delibera Sobre a forma E os meios De pagamento Desses empréstimos E operações de crédito Então, isso inclui A definição Das condições De pagamento Como prazos Taxas de juros Garantias Entre outros aspectos Show Maravilha Autorizar subvenções Aqui no 5 Autorizar subvenções Subvenções São recursos financeiros Destinados pelo governo Ou entidades públicas Para apoiar Entidades privadas Ou organizações Sem fim lucrativos Ou instituições De caridade Enfim Então, esses recursos Eles podem ser concedidos Para diversos fins Pode ser para financiar Um projeto social Um projeto cultural Esportivo Educacional E aí a Câmara Ela autoriza Essa concessão De subvenções Pelo município Então, isso significa Que cabe aos vereadores Eles vão deliberar Eles vão aprovar A destinação de recursos Para subvenções Garantindo que esses recursos Sejam aplicados De forma transparente De acordo com os interesses E necessidades Da comunidade Autorizar a concessão E permissão De serviços públicos Bem como a concessão De obras públicas Então, aqui no caso Concessão também É conceder Conceder e permitir Que empresas privadas Elas trabalhem aí Na concessão de serviços públicos É a transferência Por parte do poder público De prestação De um serviço público Para uma empresa privada Mediante licitação Mediante um contrato Então, exemplos de serviços públicos Concedidos São fornecimento de água Energia elétrica Transporte público Entre outros Então, quando ela fala Da concessão Ela fala também Da permissão De serviços públicos Então, a permissão De serviços públicos É a modalidade Menos abrangente Que a concessão Geralmente, utilizada Para autorizar A prestação de serviços De menor porte Ou menor relevância Por prazo determinado Sem a necessidade De licitação E aí tem a concessão A concessão De obras públicas A concessão De obras públicas Ocorre Quando o poder público Autoriza uma empresa privada A realizar a construção Manutenção E operação De uma obra De infraestrutura pública Pode ser uma estrada Uma ponte Um hospital Uma escola Entre outros Aí Em troca do direito De explorar Comercialmente Essa obra Por um determinado Período de tempo Então, a competência Da Câmara Dos vereadores É autorizar A concessão E a permissão Desses serviços Bem como a concessão De obras públicas Então, ela vai garantir O que? O controle democrático Sobre esses processos Então, isso cabe Aos vereadores Deliberar Aprovar a realização Dessas concessões E permissões Asegurando ali Que os interesses públicos Sejam protegidos E que os serviços Prestados à população Atendam aos padrões De qualidade E eficiência Exigidos Show? Maravilha Autorizar a aquisição De bens imóveis Salvo quando se tratar De doação Sem cargos Então, ela pode Também, né? A aquisição De bens imóveis Quando eu falo de Quando você falar De alienação Não sei se ela fala De alienação aqui É, não Aqui não fala, né? Autorizar a concessão E permissão Autorizar a aquisição De bens imóveis Então, ela autoriza Ela está se referindo A compra de propriedades Ou terrenos Pelo município Então, isso pode incluir A aquisição De terrenos Para projetos De infraestrutura A compra de edifícios Para uso público Né? Então, a autorização Da Câmara dos Vereadores É competência da Câmara Né? Autorizar a aquisição Dos bens imóveis Garantindo o controle Democrático Sobre essas transações Então, isso significa Que cabe ali A os vereadores Também, né? Deliberar Aprovar as compras De imóveis Pelo município Asegurando que essas aquisições Sejam feitas de acordo Com o interesse público E de forma Transparente Autorizar o uso De bens municipais Né? Também Então, compete A Câmara autorizar A concessão De uso De bens Municipais Né? Desculpa, eu pulei aqui, né? Autorizar a cessão E a concessão De uso De bens municipais Por prazo superior A seis meses Então, a transferência temporária Do direito De um bem municipal Para terceiros Sem a transferência Da propriedade Então, isso pode incluir Aí, por exemplo O empréstimo De salas, né? Em prédios públicos Para a realização De eventos A utilização De equipamentos públicos Por entidades Sem fins lucrativos Enfim Então, ele fala Da concessão De usos De bens municipais É semelhante A cessão De usos Né? A concessão É semelhante A cessão Mas, geralmente Implica ali Em uma Uma concessão formal Por meio de contrato Estabelecendo ali Os termos e condições Para o uso Do bem municipal Então, pode envolver Por exemplo A concessão De áreas públicas Para a instalação De quiosques Né? Estabelecimentos comerciais Entre outros Então, é de competência Também dos vereadores Da Câmara Autorizar a cessão E a concessão De uso de bens municipais Por prazo superior A seis meses De controle democrático Sobre essas transações Então, isso significa Que cabe aos vereadores Aprovar essa cessão Essa concessão De uso de bens municipais Por períodos mais longos Asegurando que essas decisões Sejam alinhadas Com o interesse público E sejam também transparentes Aqui ele vai falar Autorizar o uso De bens municipais Então, além da cessão E da concessão O uso também De bens municipais Ela autoriza também A alienação De bens imóveis Desvedada A adoção Sem encargos Então, quando ele fala De alienação Ele está se referindo A venda A transferência De propriedades De imóveis De propriedades imóveis Pertencentes ao município Então, isso pode incluir A venda de terrenos Edifícios Ou outras estruturas Ali De propriedade pública Então, a competência Da Câmara Dos vereadores Desses bens imóveis Garante o controle democrático Sobre essas transações Então, continua aqui A Câmara Tendo essa atribuição Beleza? Autorizar o comércio Com outros municípios Então, cabe a Câmara Também, né? Ela está se referindo Aqui a atividade comercial Entre o município Em questão Que é o de Cachoeira de Macacu E outros municípios Então, isso pode incluir A compra e venda De produtos e serviços A realização de negócios As parcerias comerciais Então, a competência A Câmara Ela autoriza Ela tem que autorizar Esse comércio Entre os municípios Atribuir a denominação A próprias Vias e logradores públicos Que fala aqui No inciso 12, né? Então, aqui ele está falando Que está se referindo A atribuições De nomes A prédios Edifícios E outros imóveis De propriedade pública Como escolas Postos de saúde Praças Entre outros Então, ele também Pode escolher a denominação De vias, né? De respeito a atribuições De nome A ruas Avenidas Estradas E outras vias públicas Ele também está falando Da denominação De logradores públicos Então, envolve Atribuições de nome A espaços públicos Ao ar livre Então, ela pode escolher Ali Como praças Parques Jardins Então, depende Da autorização Da Câmara Atribuir Essas denominações Aos próprios Aos próprios Aos próprios Prédios Edifícios Escolas Enfim Estabelecer critérios Para a delimitação Do perímetro urbano Então, o perímetro urbano É a área delimitada De um município Que abrange As áreas urbanizadas Então, onde se concentra As edificações Os serviços públicos As atividades comerciais E industriais Entre outras características Típicas Do ambiente urbano Então, ela estabelece ali Estabelecimento De critérios Então, refere-se A definição De regras E diretrizes Para determinar Quais áreas do município Devem ser consideradas Como parte Do perímetro urbano Então, isso pode incluir A definição De parâmetros Como densidade Populacional Infraestrutura Disponível Padrões De ocupação Do solo Entre outros Aspectos Relevantes Então, cabe também A Câmara E essa competência Show Autorizar convênios Que importem E despesas Não previstas No orçamento anual E que impliquem Criação De entidades Dotadas de Personalidade jurídica De direito público Ou Privado De direito público Ou privado Beleza? Aí aqui Ele vetou Criar E transformar E extinguir Cargos e funções Em empregos públicos Ele vetou também Fixar o número De vereadores Que aqui Para cada habitante Tem o número De vereadores Ele vetou E aqui Esse 15 Aqui Vetou um Vetou o outro E agora Esse daqui É fixar o número De vereadores Para as próximas Legislaturas Observar os limites Estabelecidos Na Constituição Federal Então ela vai seguir Daí a criação Bem como Ter ali a divisão Dos partidos Um vai ficar responsável Pela parte da saúde Outro vai ficar responsável Pela parte da educação Enfim Então a Câmara Ela vai eleger A mesa diretora A mesa diretora Geralmente É elegida Nesse caso O presidente O vice-presidente O primeiro secretário O segundo secretário Então todos eles Vão organizar A mesa Os horários Enfim Para Para fazer Essas deliberações Beleza Ela vai elaborar O regimento interno O regimento interno É O As regras internas Da Câmara Municipal Então ela tem que elaborar Também O regimento interno Ela vai dar posse Ao prefeito Ao vice-prefeito E A Os vereadores Então quem é As atribuições Aqui da Câmara Envolve Dar posse Ao prefeito Ao vice E os vereadores Ela vai conceder A licença Também Que é aquele período Que o prefeito Ou o vice-prefeito Ele se afasta Por algum motivo De doença na família Enfim Então ela vai conceder Essa licença Organizar os serviços Administrativos também Ela vai fixar Para a legislatura Subsequente Uma legislatura A gente sabe Que tem um período De quatro anos Então ela vai fixar Para a legislatura Subsequente Para a próxima Legislatura A remuneração Dos vereadores Do prefeito Do vice-prefeito Segundo os padrões Fixos de vencimento Lembrando que vencimento É salário Vedada a instituição Da parte variável Tal como a decomposição Em verbas Indenizatórias E outras admitidas Sobre a atualização Monetária Beleza? Eu não vou entrar muito Nesses aspectos aqui Para não te confundir A banca Ela vai solicitar Essa informação Que está escrito aqui Criar comissões Especiais de inquérito Que a gente chama De CPI Que são aquelas CPIs Que vai deliberar Sobre assuntos De crime De responsabilidade Ou de algum crime Interno Do prefeito Enfim Sobre fato determinado Que se inclua Na competência municipal Sempre que requerer Pelo menos Um terço dos membros Então Os membros Podem se reunir Pode ser um terço Dos membros Que é um pouco menos Da metade Dos membros Se fosse a metade Seria um e-mail Digamos um e-mail Então É um terço Dos seus membros E aí pode ser Que crie as comissões Especiais de inquérito Que são aquelas comissões Que eles mesmo Fazem o julgamento Internamente Ali na Câmara Municipal Beleza? Solicitar informações Ao prefeito Sobre assuntos Referentes à administração Então eles podem Ela tem essa atribuição De solicitar Essas informações Ela pode convocar Também o prefeito Para que ele Compareça pessoalmente Para prestar informações Sobre matérias Previamente Determinada De sua competência Outorgar pelo voto De no mínimo Dois terços Dos seus membros Títulos e honrarias Previstos em lei A pessoas Que reconhecidamente Tenham prestado serviços Ao município E aí faz ali Uma Ali eles fazem Uma reunião Que é a reunião solene A palavra não é reunião solene Mas Que São sessões Sessões solenes E sessões solenes Então eles podem Fazer isso também A Câmara pode fazer Tá Julgar anualmente As contas Prestadas pelo prefeito Porque a Câmara Municipal Ela fiscaliza O poder executivo Quem é que Quem é que Exerce o poder executivo É o prefeito Né Então ela pode julgar Anualmente As contas Prestadas pelo prefeito O prefeito Tem que prestar contas Com a Câmara Municipal E pela mesa diretora Em 90 dias Muito bom você gravar Essa informação aqui Após a apresentação Do parecer prévio Pela corte De contas competentes Observando o seguinte Então eles vão observar o seguinte O parecer prévio Só deixará de prevalecer Por decisão De dois terços Do membro Da Câmara Municipal As contas Do município Ficarão durante 60 dias Anualmente Na Câmara Municipal E na Prefeitura Para exame A apreciação A disposição De qualquer pessoa Física ou jurídica Que poderá Questionar-lhe A legitimidade Dos termos Da lei Então aqui é o princípio Da transparência Durante o período Deferido Na linha anterior O presidente Da Câmara Municipal E o prefeito Respectivamente Designarão servidores Habilitados Para audiência pública Prestarem esclarecimentos Será dada publicidade Na imprensa local E no órgão oficial Do parecer E da resolução Que concluírem Pela rejeição Das contas Encaminhando-os Ao Ministério Público Para as providências Cabíveis Também aqui no inciso 12 Proceder A convocação Do prefeito Quando não apresentadas As contas No prazo legal Sujeitando-se A estas As sanções cabíveis Então Proceder A convocação Do prefeito Quando não apresentadas As contas No prazo legal Então eles vão solicitar As contas Se não for apresentada No prazo legal Ele vai estar Sujeito A sanções cabíveis Então estabelecer Normas Sobre despesas Destinadas a vereadores Em missão De representação Da Câmara E sustar Os atos normativos Do poder executivo Que exorbitarem Do poder regularmente E aí a gente vai falar Da estrutura E do funcionamento Aqui a gente está falando Do presidente Da Câmara O presidente Da Câmara Basicamente é O manda-chuva Da Câmara Então Dentre as atribuições Compete ao presidente Da Câmara O que vai competir A ele Ele tem que representar A Câmara Em juízo E fora dele Então ele é o representante Da Câmara Municipal Ele vai dirigir Vai executar Vai supervisionar Os trabalhos Legislativos E administrativos Na forma Do regimento interno Então existe lá Uma regra De como ele deve Supervisionar Executar E dirigir Os trabalhos Legislativos Fazer cumprir O regimento interno Aqui no inciso 3 No inciso 4 Promulgar As resoluções Da Câmara Bem como as leis Quando couber Fazer pública As resoluções Da Câmara E as leis Por elas promulgadas Bem como os atos Da mesa diretor Então ele tem que Tornar público Essas resoluções Declarar extinto O mandato de vereadores Então ele pode Aqui ó Declarar extinto O mandato de vereadores Do prefeito Então você sabe aqui Que quem manda É o presidente Da Câmara Ele pode aqui ó Declarar extinto O mandato Aqui ó Dos vereadores Do prefeito Do vice-prefeito Nos casos E observando Os prazos previstos Nesta lei Ele pode também Requisitar O numerário Destinado As despesas Da Câmara Municipal Apresentar Ao plenário Até 10 dias Antes do término De cada período De sessões O balancete O balancete Relativo aos recursos Recebidos E as despesas Realizadas No balancete Tem o que entra E o que sai Tá? Falando a grosso modo Encaminhar Para aparecer A prestação De contas Do município Ao tribunal De contas Do estado Ou órgão A que for atribuído Tal constância A gente vai falar Da mesa diretora A mesa diretora A Câmara Municipal Ela vai se reunir Logo após a posse No primeiro ano Da legislatura Sob a presidência Do vereador Mais votado Pelo povo Dentre os presentes Para a eleição De seu presidente De sua mesa Considerando automaticamente Impossados os eleitos Então inexistindo Número legal O vereador Que tiver assumido A presidência Permanecerá E convocará Sessões diárias Até que seja eleita A mesa diretora Então o vereador Que tiver assumido A presidência Beleza Ele vetou aqui O parágrafo 2 Então a eleição Da mesa diretora Da Câmara Para o segundo bienio Ou seja Para o segundo ano Vai se fazer Até o dia 15 de dezembro Do segundo ano De cada legislatura Uma legislatura Tem quatro anos Então é no segundo ano De cada legislatura Considerando-se Automaticamente Impossados os eleitos A partir de Primeiro de janeiro Do ano seguinte Ele vetou aqui O artigo 99 Então o mandato Da mesa Da Câmara De Cachoeira De Macacu Será de dois anos E pode ser Reeleita No caso aqui Na antiga Não podia Vedado Agora pode ser A pessoa pode ser Reeleita Para um único Período subsequente Tá Show de bola São de iniciativa Exclusiva Da mesa diretora Os projetos de lei Que o que? Que vão autorizar A abertura de créditos Suplementares especiais Aqueles créditos Que a Câmara Ela pode solicitar Em casos De emergências Financeiras Mediante Anulação parcial Ou total De dotação Da Câmara Municipal Cria Transforma E extingue Cargos Dos serviços Da Câmara Municipal E fixe Os respectivos Vencimentos Então a mesa Ela pode criar Pode transformar E pode eliminar Os cargos Dos serviços Da Câmara Municipal Aqui no parágrafo Único Emendas que aumentam As despesas previstas Somente serão admitidas No caso No caso Do inciso 2 E desde que assinados Por dois terços No mínimo Dos membros Da Câmara Municipal Então aqui no artigo 101 A mesa Diretora da Câmara Se compõe Do presidente Vice-presidente Primeiro secretário Segundo secretário Os quais se substituirão Nessa ordem Então aqui Ele está falando Que se faltar o presidente O vice assume Se faltar o vice O primeiro secretário assume E assim por diante Na ausência dos membros Da mesa Esses aqui O vereador mais votado Dentre os presentes Assumirá A presidência Qualquer componente Da mesa Poderá ser destituído Ou seja retirado Da mesma Pelo voto De dois terços Dos membros da Câmara Um pouco mais Da metade Dos membros Quando faltuoso Omisso Ou ineficiente No desempenho De suas atribuições Regimentais Elegendo-se outro Vereador Para a contemplação Do mandato Aqui cumpre A mesa diretora Dentre as atribuições Então vamos lá Falar aqui Das atribuições Ela pode elaborar E encaminhar Ao prefeito A proposta orçamentária Da Câmara Municipal A ser incluída Na proposta Do município E fazer Mediante A discriminação Analítica Das dotações Respectivas Bem como alterá-las Quando necessário Se a proposta Não for encaminhada No prazo previsto Será tomado como base O orçamento vigente Para a Câmara Municipal Ela pode suplementar A Câmara A mesa diretora Dentre outras atribuições Pode suplementar Ou seja Complementar Mediante ato As dotações Do orçamento Da Câmara Municipal Observando o limite Da autorização Constante na lei orçamentária Então existe aqui Um limite Desde que os recursos Para sua abertura Sejam provenientes De anulação total Ou parcial De suas dotações Devolver 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 A Fazenda Municipal Até 31 de dezembro O saldo Do município Que foi liberado Durante o exercício Para a execução Do seu orçamento A mesa diretora Também envia Ao Tribunal de Contas Até o primeiro Dia de março As contas Do exercício Anterior Ela vai enviar Ao prefeito Também Até o dia 10 Do mês seguinte Os balancetes Financeiros E suas despesas Orçamentárias Relativas ao mês Anterior Afim de serem Incorporados Os balancetes Do município Ela vai administrar Os recursos Organizacionais Humanos Materiais E financeiros Da Câmara Municipal Designar os vereadores Para missões De representação Da Câmara Municipal E nomear assessores Legislativos Para cada vereador E aí a gente vai chegar Na parte de sessão Legislativa Que também é muito importante Muito provavelmente Isso aqui Pode cair na sua prova Tá Então a sessão Legislativa Compreenderá Os períodos Legislativos De 15 de fevereiro A 30 de junho 1º de agosto A 15 de dezembro Como é que eu faço Para gravar essa data Eu faço o seguinte Aqui 15 de fevereiro Geralmente As crianças Elas têm O ano letivo Então o ano letivo Ele começa As pessoas têm As férias de janeiro E aí elas começam Se eu não me engano Eu só estou usando isso Para lembrar Não sei se começa 15 de fevereiro Pode ser que comece 15 Pode ser que comece 1º de fevereiro Mas eu só faço isso Para lembrar o período Então começa em fevereiro O ano letivo E aí vai ter 30 de junho E aí a partir de julho Tem aquelas férias De julho Que é a segunda Férias ali No ano letivo E aí começa 1º de agosto Então junho Julho Aí agosto Aí agosto Aí vai de agosto O ano letivo Vai de agosto Até 15 de dezembro Aí encerra novamente Então é de 15 A 15 Você lembra Que é de 15 A de fevereiro Até 15 de dezembro E aí tem 30 de junho É de 15 de fevereiro A 30 de junho Tem as férias de julho E aí começa 1º de agosto E vai até 15 de dezembro Então a sessão legislativa Não será interrompida Sem aprovação dos projetos De lei de diretrizes orçamentárias E do orçamento anual Então a sessão legislativa Lá que está debatendo Ela não pode ser interrompida Sem primeiro aprovar Os projetos Das leis orçamentárias Que é a LDO E a lei do orçamento anual E tem a lei do PUR e anual Também Então as sessões Não serão interrompidas Enquanto não houver Essa aprovação Dessas leis primeiro A Câmara Municipal Ela pode se reunir Extraordinariamente Ou seja Tem as reuniões Ordinárias E as reuniões Extraordinárias Para deliberar Sobre matérias De objeto de convocação Então as extraordinárias Acontece geralmente Em momentos Porque existem as ordinárias Como o próprio nome diz Ordinária segue Uma ordem Vou até colocar aqui Para vocês Tem as sessões Ordinárias Que seguem ali Seguem Uma ordem Né E as sessões Extraordinárias Extra Ordinárias E aí Ela pode ser feita Em momentos Emergenciais Emergenciais Beleza? Então Existem sessões Extraordinárias E sessões Ordinárias Então as sessões Ordinárias São aquelas Que já são feitas Durante o ano Durante aquele período Aqui que a gente falou De 15 de fevereiro A 30 de junho Acontece essas sessões Ordinárias Já existe uma Uma data prevista Para aquela sessão Para aquela reunião Digamos assim E as extraordinárias São aquelas Em que De repente Aconteceu uma calamidade Pública E precisa se reunir Extraordinariamente Para que seja Feito a Deliberação Para que seja Feita A conversação Sobre aquele assunto Sobre aquele assunto Emergencial Beleza? Então a Câmara Ela pode se reunir Extraordinariamente Para deliberar Sobre matérias De objeto De convocação Ou seja Só vai falar sobre isso Beleza? A sessão Extraordinária Será convocada Pelo presidente da Câmara Olha lá O homem aqui de novo Ou a requerimento Da maioria dos membros Ou pelo prefeito Em caso de urgência Ou de interesse Público relevante Então lembra que Extraordinário Sempre vai estar ligado A urgência Nas sessões Extraordinárias Realizadas Terá cada vereador Direito a percepção De adicional E a ser estabelecida Em resolução E aí vai falar Das comissões A Câmara Municipal Ela terá comissões Permanentes E as comissões Especiais Constituídas na forma Do regimento interno Ou no ato De que resultar Sua criação Então na constituição De cada comissão É assegurada Tanto quanto possível A representação Proporcional Dos partidos Que participam Então precisa ter ali Uma representação Proporcional De cada partido Será obrigatória A existência Da comissão permanente De constituição E justiça Para exame prévio Entre outras atribuições Da constitucionalidade E da legalidade De qualquer projeto Aí ele vai falar Aqui no artigo 106 Que as comissões Nas matérias De sua respectiva competência Cabe entre outras atribuições Que é que cabe Nessas comissões aqui Oferecer Parecer Sobre o projeto De lei Ela vai realizar Também audiências Públicas Com entidades privadas Então ela pode convocar Pessoas de fora Não precisa ser Todo mundo de dentro Ela pode convocar Audiências públicas Com entidades privadas Convocar secretário municipal Para prestar pessoalmente Informações sobre matérias Previamente determinadas De sua competência Geralmente os secretários municipais Eles trabalham junto Com o prefeito Então as comissões Podem convocar Esses secretários Para prestar informações Para trocar expertise Para trocar informações Sobre matérias Previamente determinada E de sua competência Então é Receber petições Reclamações Representações Ou queixas De qualquer pessoa Contra atos Ou omissões Da autoridade Da administração Direta e indireta Do município Adotando as medidas Pertinentes Então as comissões Podem receber petições De pessoas Comuns De civis Reclamações Representações Ou queixas De qualquer pessoa Contra atos Ou omissões Das autoridades Da administração Direta e indireta Do município Ela pode colher Depoimentos também De qualquer autoridade Ou cidadão Ela pode apreciar Programas Essas comissões Podem fazer tudo isso Ela pode apreciar Programas de obras Planos municipais Distritais Setoriais De desenvolvimento E sobre eles E emitir Parecer Ela pode também Requisitar ali Todo e qualquer termo De contrato Sessão Permissão de uso Celebrado com Pessoa jurídica Ou física Então Aqui no artigo 107 Ele vai dizer Que as comissões Parlamentares De inquérito Que são aquelas Que são as Vou botar aqui Para você lembrar CPI Provavelmente você já ouviu Falar né Sobre a CPI Abrir uma CPI Para o Para o Prefeito tal Enfim Então Será criadas Por atos Do presidente da câmara Mediante requerimento De um terço Dos membros Para apuração Por prazo certo De determinado fato Na administração Municipal Aí ele vai dizer No parágrafo 1, 2 e 3 Aqui Que a comissão Ela poderá convocar Pessoas E requisitar documentos De qualquer natureza Incluindo fotográficos E áudios visuais É como se fosse realmente Um Né Um Um lugar Que você pode É Um Digamos assim Ela pode ser Um juiz Nesse caso né Então ela pode convocar Ela pode requisitar Documentos né De qualquer natureza Incluindo os Fonográficos E os áudios visuais Né A comissão Ela vai requisitar A presidência Da Câmara Municipal O encaminhamento Das medidas judiciais Adequadas Obtenção de provas Que lhe forem Sonegadas né A comissão também Encerrará seus trabalhos Com apresentação De relatório Circunstanciado Será encaminhado Em dez dias Ao presidente Da Câmara Municipal Para este Para que este Faça o que Ele dê ciência Imediata ao plenário Ele remeta Em cinco dias Cópias De inteiro Teu ao prefeito Quando se tratar De fato relativo Ao poder executivo Ele vai encaminhar Em cinco dias Ao Ministério Público Então o Ministério Público Pode se envolver também né Cópia De inteiro Teu do relatório Quando esse Concluir Para a existência De infração De qualquer natureza Apurável Por iniciativa Daquele órgão E providenciar Em cinco dias A publicação Das conclusões Do relatório No órgão oficial Sendo o caso Com transição Do despacho De encaminhamento Ao Ministério Público E aí a gente vai falar aqui Do processo Legislativo Que está aqui também Processo legislativo Então a gente está seguindo aqui Esse Esse O edital né Então o processo legislativo Compreende a elaboração Da lei orgânica E as suas emendas A lei orgânica é essa Que a gente está estudando As emendas seriam A grosso modo Seria uma Criou-se uma lei E aí tem uma emenda Que significa Que aquela lei Foi atualizada Então o processo Legislativo Compreende a elaboração Disso tudo Tem que criar a lei orgânica E tem que criar as emendas Que são as atualizações Dos artigos As leis complementares As leis ordinárias As leis delegadas As resoluções Os decretos legislativos E as medidas provisórias Eu não vou entrar muito Nesse aspecto aqui Porque a banca Não está solicitando Né Essas informações Ela vai pedir Qual é o processo legislativo Aí você tem que gravar Esses aqui Tá Eu não vou explicar O que é leis ordinárias Leis complementares Senão a gente vai perder Muito tempo Beleza Galera Eu vou fazer o seguinte Essa aula já Já está com quase 44 minutos Eu vou deixar Essa A próxima aula Se vocês gostarem Dessa aula Eu vou pedir Para vocês deixarem O comentário aqui embaixo Faça a aula 4 Por gentileza Enfim Passa Por favor Enfim É só para eu saber Que É como se fosse Um feedback Que vocês me dão Né E Isso Isso mostra Que eu Que eu estou fazendo Um bom trabalho Né Digamos assim E que Vocês estão Né Necessitando De mais informações Então a gente verifica E faz essa É Esse Esse desejo Né De vocês De assistir a aula Tá Então vamos ficar por aqui hoje Lembrando que Nosso material está aqui embaixo Você pode adquirir E É isso aí Beleza Tamo junto Aquele abraço E Tchau